Olá, galerinha do oitavo ano! Hoje a nossa videoaula vai ser direcionada à correção da última folhinha que foi passada para vocês, tá? Capítulo 6, que fala sobre o produto notável, tá? O produto notável, ele ajuda, ele faz com que a gente consiga calcular a expressão com mais rapidez. Então, vamos lá! Nós chegamos a comentar na última aula, em sala de aula, sobre o produto notável e sobre a regrinha, tá? Então, eu vou fazer aqui a letra A usando a forma habitual que a gente estava fazendo e vou colocar a regra nova, que é a que vocês precisam saber. Então, ó, o quadrado da soma de dois termos, isso significa que ele vai ser multiplicado duas vezes. Cada termo aqui vai multiplicar o termo seguinte, então vamos lá! M vezes M, M ao quadrado, M vezes P, MP, P vezes M, mais MP, ou PN, que é a mesma coisa, e P vezes P, P ao quadrado. Pronto! Feita essa multiplicação, eu vou reduzir o termo semelhante. Vai ficar M2 mais 2MP mais P ao quadrado. Pronto! Essa é minha fórmula fatorada. Os seguintes, eu já vou usar a fórmula direta, tá? Lembrando sempre que esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo. Então, o quadrado da soma de dois termos. A fórmula é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, tá? Aqui ficou elevado ao quadrado sem parênteses porque o X está sozinho. Aqui eu tenho dois acompanhando, então é obrigatório ficar dentro do parênteses. Vai ficar X2 mais 4XY mais 4Y ao quadrado. Pronto! Mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Três vezes três, nove M ao quadrado. Mais 6M mais um. Aqui, ó, é a mesma coisa, só que mudou o sinalzinho do meio. Aqui é o quadrado da soma, aqui vai ser o quadrado da diferença. Mas não vai mudar nada, só o sinalzinho do meio que eu vou trocar. Então, ó, 2M ao quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo mais o quadrado do segundo. Tá vendo? Só trocou o sinalzinho do meio. Então, vai ficar 4M ao quadrado mais 4M ao quadrado mais N elevado à quarta potência. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado mais o quadrado mais o quadrado mais o quadrado do segundo termo. Menos 1 elevado a 2, 1 menos 6N mais 3 vezes 3, 9, N ao quadrado. Último aqui. Quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ó, N elevado à quarta potência menos 4M ao quadrado mais 4. Tranquilo, né? Então, só mudou o sinalzinho do meio por conta disso aqui. Agora, os produtos notáveis estão entrando em expressões. Toma muito cuidado. Quem tem dificuldade de fazer de cabeça, faz no cantinho separado. Eu vou fazer direto aqui para vocês observarem. Ó, o quadrado da soma de dois termos. O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4X, mais o quadrado do segundo. 2 elevado a 2, 4. Mais, mesmo esquema. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse sinalzinho de menos aqui, eu não vou tirar, porque ele vai indicar que todos os sinais aqui de dentro vão mudar. Então, eu vou colocar o parênteses e vou resolver. O quadrado do primeiro, 4X ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4X, mais o quadrado do segundo. Pronto. Agora, eu vou tirar o parênteses e vou efetuar os termos semelhantes. Ó, menos 2X mais 1, menos 4X2, menos 4X, menos 1. Trocou todos os sinais. Agora, eu vou reduzir, ó, X2 com X2, vai dar mais 2X2 com menos 4, menos 2X2. Mais 4X com menos 4X, eu posso cortar, porque vai dar zero. Sobrou quem? Menos 2X. Mais 1, menos 1, eu posso cortar, que vai dar zero. Sobrou quem? O 4. Pronto. Terminou a minha expressão. Aqui, o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu fiz direto, tá? Menos 2A²B², porque aqui é 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Pronto. Agora, eu vou reduzir, ó. Cortei esse com esse, porque vai dar zero. Sobrou quem? A elevado à quarta, mais B elevado à quarta. Tranquilo, né? Letra C. Eu tenho uma multiplicação aqui, então eu vou multiplicar. X vezes X, X ao quadrado, menos 2X mais X, menos 2, menos 3. Abri o meu parêntese. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, que vai dar 4X, mais 4. Mesma coisa aqui, ó. Ó, X vezes X, X ao quadrado, X vezes 3, 3X, mais 2X, mais 6. Agora, eu vou fazer essa multiplicação aqui. X ao quadrado, menos 2X, mais X, menos 2, menos 3X ao quadrado, negativo com positivo, negativo, 12X, negativo com positivo, negativo, 12, mais X ao quadrado, mais 3X, mais 2X, igual a 6. Agora, eu vou reduzir o termo semelhante, ó. Ó, 1, menos 3, menos 2, menos 2, mais 1, menos 1, X ao quadrado. Eu vou cortar aqui, só para vocês entenderem que eu já resolvi aquilo dali, tá? Então, vamos lá. Menos 2X com mais 2X vai dar 0. X menos 12, quanto que vai dar? Menos 11, menos 11, mais 3, menos 8, então, menos 8X. Então, eu já fiz esse com esse e com esse. Sobrou quem? Menos 12, mais 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 2, menos 8. Pronto, já reduzi meus termos semelhantes, tá? Só não pode errar na hora da multiplicação e na hora de tirar do parênteses, senão, vai dar errado, ok? Finalizando aqui. Ele disse que A vale 4X menos 1 e B, 4X mais 1. Eu vou ter que substituir. Olha, o A está elevado ao quadrado, então, vai ficar 4X menos 1 elevado ao quadrado, menos o B, 4X mais 1 elevado ao quadrado. Não posso esquecer. Agora, eu vou resolver, ó, o quadrado do primeiro, 4 vezes 4, 16, X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes 4, 8X, mais o quadrado do segundo, que é 1. Vou colocar dentro do parênteses de novo, por conta desse sinalzinho de menos, ó. Vai ficar 16X ao quadrado mais 8X mais 1. Agora, é só tirar do parênteses. Mudando os sinais, ó, menos 8, menos 1. Quem que eu posso cortar? 16 com mais 16, eu corto. Menos 8 com menos 8, menos 16. Mais 1 com menos 1, 0. Então, deu menos 16. Para finalizar aqui a nossa questão, A menos B. Quem é A? 4X menos 1, menos o B. Ó, 4X mais 1. Vou tirar do parênteses. 4X menos 1, menos 4X, menos 1. Aqui estava elevado ao quadrado, ó. Tudo isso aqui vai estar elevado ao quadrado, hein? Então, ó, eu vou cortar esse com esse. Sobrou quem? Menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1 dá quanto? Menos 2. Só que ele está elevado ao quadrado, ó. Então, menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2. Negativo com negativo, positivo. 2 vezes 2, 4. Não pode esquecer de levar o quadrado no final, ok? Então, refaça a folhinha, tirem suas dúvidas e qualquer coisa me chama no zap, tá? Beijos!